Acabar, é sempre a mesma coisa, toda vez que você senta, vai jogar, fete no meu, aí ó, esquece do mundo Meu amor, eu disse que eu vou, mas eu volto Meu amor, eu disse que eu vou, mas eu volto, eu também acho muito bom, a gente ficar junto, brincar, fazer missão, trocar qualquer assunto Não adianta fazer bico, nem bater o pé, eu tô saindo, volto logo, volto assim que puder Já já eu volto, meu amor, eu disse que eu vou, mas eu volto Meu amor, eu disse que eu vou, mas eu volto, eu também acho muito bom, a gente ficar junto, brincar, fazer lição, trocar qualquer assunto Não adianta fazer bico, nem bater o pé, eu tô saindo, volto logo, volto assim que puder Já já eu volto Viu? 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 Viu?